E o Manafá, hein galera? O Manafá estava certo com o Botafogo, chegou a ser anunciado aí, tanto pelo clube de forma oficial nas redes sociais, quanto pelo Mazuco, cara, o Mazuco falou na coletiva lá do Alexander Barbosa que o Manafá já estava chegando, o Manafá chegou a comprar passagem para o Rio de Janeiro, porém, pode ser que não venha mais isso, porque o Botafogo disse que o Granada ali mudou alguns termos no final ali, nos finalmentes da coisa, e o Granada pode ser aí que não libere mais o Manafá. Porém, se depender do jogador, ele será o novo lateral do Botafogo, isso porque, segundo o jornalista Jorge Nicola, o Botafogo aí e o Wilson Manafá, além de estar acertados, o jogador queria muito vir para o Botafogo, tá? Wilson Manafá, vou até grifar aqui, quer muito jogar no Botafogo, segundo o jornalista aí. Então, agora, cenas dos próximos capítulos, vamos esperar o que vocês acharam disso tudo, galera? Deixe aí seu comentário, senta o dedo no like e muito obrigado aí pela sua audiência. Manafá, vem ou não vem? Cenas dos próximos capítulos.